Para celebrar o mês das crianças, o Open Mall The Square traz o circo, com palhaços, mágicos e toda a trupe, até o dia 20 de outubro. E do dia 27 de outubro até o dia 3 de novembro, o Halloween, com muitas travessuras e diversão. As atrações, elas acontecem aos domingos e no dia 12 de outubro terá a Parada Circense às 15 e às 17 horas. Além disso, nos sábados e domingos tem música ao vivo.